Música Muito bem vindos, mais um fim de semana se passou e cá estamos nós para as festas de Nossa Senhora de Guadalupe como o tempo passa, bom tempo como sempre aqui na nossa bela graciosa ilha e aqui por detrás de mim está a entrada da igreja de Nossa Senhora de Guadalupe que todos os primeiros fins de semana de agosto, seja em que ano for celebra-se esta padroeira aqui da freguesia de Guadalupe Ora, não há festa, não há festa profana mas há festa religiosa e é dentro, no interior desta igreja deste templo de Nossa Senhora de Guadalupe que se vai celebrar e honrar esta padroeira Os jovens também da freguesia terão a sua festa nomeadamente as suas profissões de fé as suas comunhões As pessoas vão chegando, como é óbvio para assistir à missa dentro das regras, dentro do distanciamento social das etiquetas respiratórias Missa é essa que é celebrada por Carlos Santo como já teve oportunidade de ver e ouvir na última emissão que fizemos nomeadamente na emissão da festa da Nossa Senhora da Esperança esta também é a última missa de festa que Carlos Santo irá celebrar aqui em honra à Nossa Senhora de Guadalupe enquanto parco desta freguesia Ora, porque, como sabem, Carlos Santo está de saída da paróquia, quer de Guadalupe, quer da Luz para viajar até Santa Maria onde terá lá uma nova, nobre missão para desenvolver Ora, quem o vai substituir é Ruben Pacheco que está, neste caso, a celebrar missas em São Jorge, na Ponta dos Rosais Ora, eu despeço-me para já regresso no final para as habituais despedidas até lá vamos ficar com a celebração na missa de Nossa Senhora do Guadalupe até já O Café da Praça está situado na Praça Fontes Pereira de Melo de 10 de julho a 16 de agosto poderá participar da Feira da Gastronomia Sabor a Graciosa também no Café da Praça com produtos exclusivamente graciosenses o Café da Praça contará com água ardente da Graciosa vinho da terra, pão de alho graciosense provas de queijos de ilha, queijo fresco da Graciosa iscas graciosenses e ainda hambúrguer da Graciosa venha saborear a ilha graciosa no Café da Praça todos os dias contamos consigo No que toca a construções a Melo's Construction será sempre a sua opção nos Estados Unidos da América em Pibari a Melo's Construction sabe como trabalhar sempre com o objetivo de o agradar desde janelas a telhados passando pelas canalizações e obras de rins a Melo's Construction é a sua construtora com preços competitivos e com a melhor qualidade a Melo's Construction traz a experiência do seu dono sempre para terreno e apresentando o melhor staff para o satisfazer Melo's Construction antes da obra vem a confiança Melo's Construction e apresentando o melhor staff e apresentando o melhor staff Quando é for para a eternidade Quando é for, quando é for para a eternidade Por Deus façam, por Deus façam o que eu digo Amém, amém, amém 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 Pai, veja as minhas ideias, adivinçá-las versões do cabelo. Conceito os nossos cantos. Pai, veja as minhas ideias, adivinçá-las versões do cabelo. Pai, veja as minhas ideias, adivinçá-las versões do cabelo. Veja as minhas ideias e meninos no dia em que vão comungar pela primeira vez. Este dia é para eles muito importante, vós países participais com eles e escutais a Palavra de Deus e com eles se impossível comungar-te-o pelo Pão da Minha. E vós, meninos e meninos, que este exercício seja verdadeiramente um encontro com esse grande e o vosso amigo que se chamale-nos por Cristo! Amém. 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 cidades seguiam ao pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e cheio de compaixão por um dos seus peitos. Ao que inventaram, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe Este local é sério e a hora é passada. Mande-me embora o da ti para que mais alta este local o divino. Mas respondeu-se Não vos tia de ser embora dais-vos o coelho. Disseram-nos eles Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Diz Jesus, o prazer-lhe-nos cá. Hora-te-me então a multidão que sentaste na terra. Tomou-se cinco pães e dois peixes. E aqueles hoje observam-se com a bênção. Depois partiu-lhe os pães e Deus os discípulos. E os discípulos chegaram-se a sear. Dos pedaços de coragem são doze cestos. Sem contar com as crianças e as mulheres. Ora, a do século de cinco mil homens. a palavra da salvação glória a vós, Senhor. caras e irmãs e irmãs, num tempo em que nós vivemos momentos de crise, momentos de miséria, momentos de fome, momentos de tristeza e por causa da pandemia que vivemos, ouvimos este evangelho em que Jesus e os discípulos viram uma grande multidão e os assustados perguntaram-lhes, Jesus, manda-os embora. Ou afirmou, mandai-os embora que não temos que comer para ajudar. Mas Jesus troca sempre as voltas e responde-lhes dai-lhes vós de comer. Essa afirmação, essa exclamação dos outros hoje é dirigida a todos nós nesta Eucaristia. Dai-lhes vós de comer. Também nós somos convidados a saciar as formas interiores de quem não tem. Não só fisicamente, mas espiritualmente e humanamente. por isso pergunto-lhes a nós cristos, a nós padres e átomos, a nós catetistas, a nós leitores, a nós pais e mães, a nós batizados, de que forma é que nós hoje temos de comer este alimento que é Jesus. É mais fácil quando nós encontramos uma situação difícil ter atitudes de discípulos. Dizer, manda-os embora para o sacrificarmos ao vivo. Não. Jesus não tem esta atitude. Jesus necessitário vós de comer. Porque Jesus, numa sociedade cada vez mais egocêntrica, cada vez mais a olhar para o seu ombro, mais egoísta, em que são indiferentes à dor e ao sofrimento dos outros, em que é uma sociedade como cada vez com mais falta dentro da tia, ou seja, colocar-se no lugar do outro, Jesus está sempre próximo e diz-lhes daí a nós poderes. E também nós somos convidados a dar poderes. Dar poderes de fomes de justiça, fomes de verdade, fome de amor, fome de misericórdia, fome de tolerância, fome de paz, fome de comunhão e por aí abaixo poderíamos usar uma lada enorme que são tantas as formas e necessidades que hoje nós vivemos. Mas, para nós darmos o domer, temos de ter a atitude de Jesus e dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Temos de acreditar. Acreditar é o primeiro passo para vencer, é o primeiro passo para superar. Foi o momento em que os discípulos acreditaram em Jesus, que o milagre se deu ou a multiplicação dos pães. Também nós vivemos esse milagre ainda hoje no pão e o bem do escritório do altar em que algumas crianças vão receber-o pela primeira vez. Também hoje continuamos a viver esse milagre dentro do nosso coração e do nosso ser porque temos esta missão de ajudar quem precisa, de estar próximo do irmão. Está próximo um dos outros superando estas dificuldades. Foi esse o exemplo que Nossa Senhora do Guadalupe deu com este homem o ambiente que tinha o seu tiro doente e ele tornou que estava engunhado perante o bispo que não acreditava na sua palavra nem na mensagem da Senhora e ele realiza o milagre em que aconteceu com este homem. Este milagre que no final o rosto de Nossa Senhora do Guadalupe ficou estampado na capa desse índice e ficou até hoje estampado no coração e na cara desta comunidade do Guadalupe. É ela que neste momento difícil e de dor e de sofrimento continua a dar-nos força para superar-nos dificuldades. Continua-nos a dizer que tens mil milhões de reais. Continua-nos a encorajar. É ela a Senhora do Guadalupe que apareceu no México mas que a sua força chegou até aqui continua a ser o coração da nossa comunidade. Devemos ter muitas coisas muitos bens na nossa vida mas o maior bem e o maior tesouro que nós temos na nossa freguesia e na nossa panoróquia é este é a nossa panoré. A mãe de Jesus ela traz-nos até nós. Por isso ao contrário dos outros anos em que ela ia pelas ruas hoje somos nós que estamos aqui. E em vez de ela levar Jesus ao colo pelas ruas somos nós que hoje estamos colocados ao seu colo junto com o seu filho Jesus. A ela o seu manto protetor de mãe nos segura pela mão nos abraça nos envolve e nos direta aos céus para o seu filho Jesus. por isso que continuem-nos sempre a olhar para ela como esta arca de sabedoria este trono que nos suporta nos dias bons e nos dias mais. Que ela também abençoa estas crianças que vão receber o seu filho Jesus pela primeira vez e estas jovens que vão receber a tradução de fé esta fé que é a mesma fé dos apóstolos esta fé que é a mesma fé dos discípulos e que é a fé que nós herdamos pelo nosso batismo e herdamos a nossa mãe porque pode acontecer tudo na nossa vida mas se nós agritamos podemos dizer aquilo que dizia São Paulo na sua carta nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Catequista Amém. 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 Cresce em Jesus Cristo, que é Filho de Deus, o Messias Esperado, o Salvador do mundo, que derramou o seu sangue para selar a nova aliança? Amém. Cresce em que o Espírito Santo é a vida e é a força que nos convida a viver a vida nova, recebida no batismo? Amém. Cresce na igreja, formado por todos nós os discípulos de Jesus? Amém. 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 Esta é a nossa fé Esta é a fé da Igreja Que nós podemos confessar Em Cristo Jesus A fé da Igreja Irmãos e irmãs Oremos a Deus Pai E pelos Mestres de Jesus Cristo Seu Filho que morreu por nós Quando éramos pecadores Estamos com toda a confiança Dizendo Oremos a Jesus Para o vestido do céu Oremos a Jesus Para o vestido do céu Oremos a Jesus Para o vestido do céu Para o vestido do céu Oremos a Jesus 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 Oremos ao Senhor. Deus, nosso Pai, escuta com amor os nossos pedidos e as nossas intenções. Nós acreditamos sempre e os escutamos com muito carinho. Obrigado, Senhor, por sempre nos escutar. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade dos filhos santos. Amém. Vela, apresentamos-nos, Senhor, esta vela, que os nossos pais e padrinhos acenderam no meio do nosso batismo, como desenhado de luz que és e de luminos do nosso caminho, simbolo também do nosso aberto em Jesus. Amém. 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 Em nosso auxílio, Senhor, o vosso Filho feito homem, Ele que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu, antes consagrou a integridade da sua Mãe, nos purifica das nossas culpas e vos torna agradável a nossa relação. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteve a convosco, Ele está no meio de nós, Corações ao alto, O nosso coração está em Deus, Demos graças ao Senhor, nosso Deus, Em nosso dever, Em nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus interno e omnipotente, É verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, Dá-nos graças sempre em toda a parte, Louvá-nos, bem-deser-nos, glorificar-nos, Na festa da Senhora do Guadalupe, Pelo poder do Espírito Santo, Ela concedeu o vosso Filho unigénico, E sem perder a sua glória e a sua virgindade, Deu ao mundo a luz interna de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, os anjos e o canso dos costos celestes, Proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. O Câmara do Guadalupe, O Câmara do Guadalupe, Amém. 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 da vida interna, com a Virgem Maria Mãe de Deus, a Senhora de Guadalupe os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que deus princípios de um dever a vossa amizade, para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso filho. Por Cristo, com Cristo, bem Cristo, a voz Deus Pai Todo-Moderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, a voz e a paz e a paz e a paz Amém 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 Agora vamos chamar os meninos da primeira comunhão. Amém 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 Eu só penso agora, Senhor, em repetir-te. Pai, ó Senhor, bem-te cremos. Pai, ó Senhor, te oferecemos. Pai, ó Senhor, nossas mãos e mãos. Pai, ó Senhor, bem-te cremos. Pai, ó Senhor, te oferecemos. Pai, ó Senhor, nossas mãos e mãos. Pai, ó Senhor, que estamos nos céus, que seja o vosso nome. Pai, ó Senhor, que seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. Pai, ó Senhor, bem-te cremos. Pai, ó Senhor, bem-te cremos. Pai, ó Senhor, te oferecemos. Pai, ó Senhor, te oferecemos. Pai, ó Senhor, nossas mãos e mãos. Pai, ó Senhor. Pai, ó Senhor. Pai, ó Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, ó Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, ó Senhor Jesus Cristo, este é os vossos apóstolos. Vejo-lhe a paz e a vossa minha paz. Não olheiros os nossos pecados, mas a vossa igreja. Amém. Pai, ó Senhor Jesus Cristo, 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 amém. Amém. Feliz os convidados para a saída do Senhor, eis o poder de Deus tira o pecado de Deus. O Senhor é nosso digno e a vida 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 e a vida. Por Cristo. Amém. 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 Senhor, que nos amém trai os meus acampamentos celestes, fazemos que celebramos com a Maria da Santa Maria, emitemos as suas virtudes e obremos a nossa mente que esteja na nossa atenção. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso fim e queira-vos com o rosto da unidade do Espírito Santo. Como há alguns minutos na vossa atenção aos direitos, por favor, como não. Começo a trazer à agenda para esta semana, portanto, a segunda feória e do 21h, que desta semana, às 19h, que ainda faz parte da festa, da Missa de Santo Exílio. dia 6 de novembro, e a reunião jovem, às 17h, e também para Cristian, às 18h. No sábado, não há uma área de Cristian, uma das três férias, que são os outros, eu venho a sexta e venho a outra sexta. E a vista do próximo domingo é às 18h, domingo às 18h. Em vez de ter às 11h, é às 18h, o goleiro vai juntar a vir-se celebrar. Agora, a oferta-lhes para a Sra. Malabuco. Eu venho a fazer os nomes. Sra. Malabuco. 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 Sra.but Parkinson no-Song, a Sra. Afirmina, também fizeram uma oferta. A Sra. Valentina, também. A Sra. Maria de Natal-Silva também para anotares, de kannstou. O Sra.uwir Manuel Picarço. Manuel La R snoweu pensou um leitão que deu... e desse valor valor de 150 euros, portanto, o nosso nome é muito obrigado. Por fim, agradecer também o Sr. Luís Jardes, que ofereceu as flores para a Igreja, aos cientistas que prepararam estes felizes, estes anos até aqui, ao Grupo Moral, todos aprovados, sempre soleno, sempre profissional, sempre com o melhor que fazem, tentam dar o melhor, também o Deus, portanto, o nosso agradecer. Às Srs. da Oinguesa, da nossa Igreja, também às Srs. que são do Grosso, a Neuza e a Elisabeth, também às Srs. de Colômbia, às Srs. de Colômbia, às Srs. de Colômbia, à Ana Maria de Alonso Melo, à Juntos da Freguesia, ao exterior, sempre tem o mar de festa, os mágios, portanto, à Comissão da Igreja, a todas as pessoas que, de alguma maneira, ou de outra, possam ter dito nomes, mas de participar e colaborar para celebrar-nos a nossa igreja que é dentro desta família, com a solidariedade e a dignidade que ela tem. Seguimos passagens de bom, mas não acho que o Sr. Presidente, a juntar-me a autoridades da Comissão. Boa tarde a todos, desculpe o ideal desta simónica, muito importante, neste dia, da nossa padroeira, alongar mais um pouquinho, mas não queria deixar, neste dia tão importante, a gente hoje em dia, hoje em dia, devemos deixar que o ministro de Contologia foi isso hoje, hoje em dia, zoada de Voo, que eu sempre confundi ele trouxe de autarom e essa questão a gente, ter uma inst Photoshop, um e-mói snippo, que eles��itam de ser novamente como é aqui, Vinha aqui um texto para ler, que não é discurso nenhum. Este texto até deu uma história engraçada. É um texto que ele pediu ao seu padre à coisa de dois dias, que ele fizesse um resumo dos seus sete anos de requisito, e ensiná-los o que era para o trabalho da junta, e é para o trabalho da junta. Neste sete anos, este texto chegou hoje com pedido de missão a ele para ler. Écos de alma de um pai. Como uma mãe que agora é chegada do meu filho à casa, foi um filho que me sentia ao chegar a crescer o valor para sete anos, em que num abraço está sempre para o dono da vitória, que embora não tenha sido ligado para o real dessa comunidade, sempre me aderiram com carinho, e no outro Nossa Senhora da Esperança da Perilho, do qual também foi ligado durante esse tempo. É perigo, em vez de ser de uma pequena comunidade com pouca população, a igreja de instruir, de garra, de trabalho, de dedicação, de educação e união, de foco e mentira, das suas reações. Nesta anuncia, o coração desta negra é Nossa Senhora da Educação. Por isso, presta estar ao centro, dando-lhe uma alegria que representa a união e as todas as outras. Logo no início, recentemente que ele foi de presença, recentemente foi este muito importante do Ministério de Ciência Federal, por nos fazer sentir parte de todos os momentos da comunidade, nas despedidas e nas aluncias. Nas despedidas, sobretudo, quando alguém da comunidade parte para ajudar o parque, em dolar, mas são perdidas potencialmente. Nas alegrias, partilhadas à alegria em diversos momentos, e certamente, sobretudo, nas reuniões e nos artistas, assim como o parque dos eventos culturais, como as festas da comunidade, nomeadamente a Perilha, a Fiora, a Sessão de Alegras, com o aluno e a Inter do Parnaval, as atuações da nossa Cidadão, que é o Grupo Popular, o Grupo Popular, e o Grupo Popular, e o Grupo Popular, em todas as suas atividades, os trabalhos realizados com a juventude, a possibilidade pela equipe da Pastoral do Jardim, a participação e a atuação da Capitense, com a família de todas as comunidades, e, por último, mas não importante, os caminhos desta vida, contribuídos com os nossos irmãos colegas, presenso pelo povo brasileiro. Naturalmente, procurei garantir a concentração e a manutenção do património da paróquia, dentro dos recursos disponíveis, mas acredito que é a obra mais importante que é a obra da Piazada, em que nós fomos moldando, em que nós fomos moldando. Eu, à voz da maneira de ser e de estar, e os brasileiros, à minha maneira de ser e de estar, humanamente, tenho consciência de que fiz parte de todos os momentos, todos os momentos desta comunidade, e que fomos caminhando juntos, para estarmos mais próximos de Jesus, e de sua Mãe Maria, e de Santa Maria Senhora do Adulco. Com uma confiança que aprendi a cantar, e a dar-nos as minhas graças, foi aqui que aprendi a crescer com o Pai, porque esta foi uma das minhas primeiras comunidades, em que eu confiado. Eu te agradeço todo o apoio, e o que eu sou, 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 que eu sou. e eu sou, que eu sou. Aplausos. 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 Eu gostava de dizer muitas más coisas, mas as reflexões não deixam de ir. Acho que estás muito presente naquela carta e naquele seguro, mas não deixas. Muito obrigado a todos, nunca mais. Nunca vos vou esquecer que irem levar-nos a todos do coração. Obrigado. Llencamel São jovens São jovens Llencamel 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 Filipe Arpugues Llencamel 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 Obrigado. Daniel Silva. Hugo Virgil. Obrigado. Matias Melo. Rodrigo Mendonça. Simão Stimo. Simão Melo. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoa-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 pesaroso, mas também de votos, com certeza, numa renovação de votos impressionante. De facto, o sentimento mais forte neste momento é a nostalgia, recordar todos os momentos que passei, todas as festas que fiz, e de facto foi um orgulho presidi-la, foi a primeira vez que veio sempre convidados, e portanto, também é bom sentir o carinho, a amizade, o amor que as pessoas têm, pelo nosso trabalho, junto das comunidades. Sete anos não são sete dias, não é? Com certeza com altos e baixos, com momentos mais felizes, outros menos felizes, mas o que interessa no final destes sete anos é que o balanço é sempre positivo, junto das pessoas, e neste caso da Senhora de Guadaluu. Sim, sim, sem dúvida, porque os momentos menos bons também nos ajudam a crescer, a amadurecer, e sem dúvida que durante estes sete anos já não serei nem o mesmo padre, nem a mesma pessoa, quando aqui cheguei, por isso tenho a agradecer a todos, que de uma maneira ou outra colaboraram para este amadurecimento, este crescimento. Finalmente, para não descambar, padre Carlos, este ano é um ano extremamente atípico, temos aqui este bicharoco do Covid-19, que veio trocar aqui a volta a toda a gente, às festas inclusive, porque aliada à festa religiosa, que é no fundo o mais importante, havia sempre a componente profana. Com isto também, muita gente, sobretudo da nossa imigração, que viria à graciosa e que não veio. Que mensagem podemos deixar para eles e também que mensagem de esperança podemos deixar às pessoas depois, após passar esta pandemia? Eu digo aquilo que dizia no 24 de Maio, que foi também de uma maneira diferente, que as pessoas não estão aqui fisicamente, mas estão aqui presentes no altar da Eucaristia, que eu estive presente, os imigrantes que não puderam estar devido a esta pandemia, os que já partiram para a casa do pai, que também uma das coisas menos boas nesta missão é os que partem, e são muitos os que me lembram desde que aqui cheguei, que partiram para a casa do pai enquanto eu estava aqui, também estavam presentes, todas as famílias e todo o mundo, porque de facto devemos rezar por todo o mundo, a Eucaristia tem este poder universal e esperamos de facto que venha dias melhores e que podemos celebrar as festas com a alegria e com a força que a Graciosa tem em todas as suas freguesias. E assim termina, mais uma festa, é verdade, no instante se passa mais um fim de semana de verão, mais uma festa a terminar, neste caso, de Nossa Senhora de Guadalupe, e é convista aqui para esta obra mais recente, que é o Jardim Tomás Picanço, aqui da freguesia de Guadalupe, que termina esta emissão aqui na freguesia de Guadalupe. Ora, Nossa Senhora de Guadalupe promete regressar para o ano, recordo que a imagem da Senhora de Guadalupe sai duas vezes ao ano, este ano não saiu nenhuma nem outra, falo-vos do 24 de maio, que sempre que coincide no fim de semana é arrastado para a semana, e depois para o cumprimento de uma promessa, e depois aqui, no primeiro fim de semana de Agosto, como sempre, a Festa Senhora de Guadalupe antecede sempre a Festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Esperemos que em 2021 estejamos aqui, todos juntos, presencialmente, para as festividades de Nossa Senhora de Guadalupe, que se arrastam sempre por 4 ou 5 dias. Ora, está tudo dito quanto à Festa Senhora de Guadalupe, e agora que venha Santo Cristo, que também será só um dia, digamos assim, será o seu Domingo de Santo Cristo, o Domingo de Missa, e em que se convidam a todos a estarem presentes às 11 horas da manhã, no Adro da Igreja Matriz, para honrar e celebrar a imagem do Senhor Santo Cristo. E com isto, o verão já está a andar, daqui a instante estamos no Carnaval. No primeiro Natal, depois vem o Carnaval, mas ainda falta, ainda falta. Mas isto, estamos em Catadupa, e também já há muitos nossos imigrantes, que estão também já a contar os dias, praticamente, até ao próximo ano, para poderem, finalmente, fazer as suas férias na sua ilha, a Ilha Graciosa. Permitam-me, neste final, mandar um grande, enorme abraço para os utentos do Lar de Santo Cristo, em Santa Cruz da Graciosa, para os nossos amigos e as nossas amigas, que têm acompanhado sempre os vídeos. Eu, lá de vez em quando, vou mencionando a presença deles, mas desta vez prometi que o faria, esperando sempre, que Nossa Senhora do Guadalupe vos acolhe, que vos abrace, que vos ajude nas vossas vidas, e que vos traga sempre um sorriso, uma alegria, um dia de sol. É isso também que eu pretendo fazer com estas filmagens. Levar até vocês um pouco mais de harmonia, um pouco mais de alegria, para que, nos dias mais tenebrosos, nos dias mais sombrios, o vosso coração se encha de luz e de alegria para os dias vindouros. Que nunca desanimem, que nunca desanimem, que nunca baixem os braços, e junto aos funcionários do vosso lar, junto às vossas famílias, que vão sempre aí vos visitar, sintam sempre este abraço quente da minha parte, junto a vós. Para vocês, um bem-haja também, para os meus amigos do lar da praia, do lar de São Mateus, um bem-haja. É para vós que também é feita esta missão da TSE News. Um grande, grande abraço. Meu Deus, um grande abraço. Regresso então no próximo domingo, com mais uma festa, a festa do Senhor Santo Cristo. Já sabem onde é que podem ver as notícias, como sempre, em www.facebook.com.br groups.tcnews.pt facebook.com.br groups.tcnews.pt Os vídeos estão sempre no mesmo sítio, do costume. www.youtube.com.br Artmedina1959 www.youtube.com.br Artmedina1959 No final do vídeo, ou abaixo do vídeozinho, tem um botãozinho que diz subscrever. Clica aí, porque assim, o que é que isto significa? Significa que o canal vai crescer e que mais pessoas vão continuar a ver. E assim que nós publicarmos um vídeo, esse vídeo vai recebê-lo no seu e-mail, primeiro que todos os outros. Está bem? Fica combinado? É um contrato que nós temos? Acho muito bem. Também, pode ver sempre os vídeos no meu canal, mas tem que ter meu fibra. Se tiver meu fibra, isto é só para Portugal, se tiver meu fibra, já sabe, clique no botão verde do seu comando, ou se conhece alguém que tenha, clique no botão verde do comando do meu, depois faça o código 171889, 171889, faça ok, prima ok do comando, espera uns segundinhos e já está a assistir aos vídeos. Todos os vídeos que são colocados na internet vão para lá também, portanto não se preocupe. Bom, agora sim está tudo dito, regressam então no próximo domingo, bem haja e haja saúde e que Nossa Senhora do Galúcio vos proteja, hoje e sempre. Tchau, tchau.